Música Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente Envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí Nós se vê por aí Malandramente 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 A menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente Envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí Ai safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Vai se vê por aí Vai se vê por aí Vai 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 Alandramente O que é isso? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3 3 3 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 18